Se você está jogando Black Myth e Wukong, certamente já descobriu há muito tempo que nós temos aqui meio que um sisteminha Mega Man como feature do jogo. Muitas vezes derrotamos inimigos e podemos adquirir o seu espírito, nos dando assim a oportunidade de nos transformar nesse mesmo inimigo para derrotarmos tantos outros. Alguns são nos dados como transformações e elas nos permitem ficar mais tempo usando o adversário derrotado. Possuem golpes especiais e são bem legais, mais duradouros também, mas a maioria são nomeados no jogo como espíritos e só nos permite usá-los num único ataque antes de voltarmos à aparência normal do nosso personagem. Cada um desses espíritos podem ser melhorados, causando assim um dano maior ao adversário, mas até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, apenas um deles consegue atingir o nível supremo do jogo chamado como mítico. E este é o espírito do sapo, cara. Pois é, de todos os espíritos, ele é o único que pode chegar ao nível mítico e quando isso acontece, o jogador tem como usar não só uma versão do sapo lutador, mas sim as seis versões que enfrentamos durante o jogo todo. A cada vez que invocarmos esse espírito, desde que esteja no mítico, o sapo vai se transformar em um elemental diferente aleatoriamente e eu achei isso muito legal. Como vocês podem ver aqui, eu tenho todos os espíritos do jogo upado ao máximo, mas somente o espírito do sapo lutador é o que nos permite o ápice do negócio. Temos seis atos no jogo todo, seis fases e em cada uma delas, como eu falei, um sapo lutador escondido em algum lugar para enfrentarmos. Cada um deles tem um padrão ou mesmo um elemento diferente e se você não tinha motivos para procurá-los até agora, bom, eu te dei um. Algumas pessoas me perguntam nas lives o que fazer com o item girino que dropa de cada sapo derrotado. Galera, esse é o item obrigatório, imprescindível, para que você consiga evoluir, melhorar o espírito do seu sapo lutador até o nível mítico e você vai precisar do número exato de drops de girinos, dos seis sapos juntos, para conseguir fazer isso, beleza? Caso você não saiba a localização de cada um desses sapos lutadores, é o que eu vou te mostrar agora e espero que possa ajudar. Aproveita que está aqui comigo ainda e, se possível, deixa o like para fortalecer e também clique no botão Hypar caso o tenha disponível. Dessa forma, mais e mais pessoas terão acesso ao conteúdo porque o próprio YouTube vai divulgá-lo por conta, combinado? Não quer perder mais conteúdos aqui do canal? Entre no nosso WhatsApp que está o link no comentário fixado. Lá eu pessoalmente aviso vocês sobre tudo. A localização do sapo que está no ato 1 fica partindo do santuário Trilha da Cobra. Chegando aqui, você vai ver alguns sapinhos menores e cuidado que ao derrotá-los, eles explodem causando envenenamento. Pronto, cá está o nosso primeiro sapo e é ele quem inicialmente, aliás, vai nos dropar o espírito propriamente dito. A localização do sapo que está no ato 2 é bem simples e está no início da fase mesmo, tá? Só seguir o caminho do rio até o final que não tem erro. Logo, você vai notar alguns sapos lutadores menores, mas se quiser, só ignorar que não tem problema nenhum. Chegando aqui, você vai se deparar com o segundo sapo, que dessa vez traz consigo o elemental eletricidade. A localização do sapo que está no ato 3 é bem escondidinha, mas só me seguir o caminho que estou fazendo a partir da floresta da felicidade que dá certinho, tá? Dessa vez, enfrentamos um sapo lutador com o elemental do gelo, bem propício aí ao cenário. A localização do sapo no ato 4, você precisa partir do santuário Gruta Interior. Dessa vez, você vai encontrar e enfrentar um sapo com um elemental venenoso e, se puder te ajudar com isso, leve alguns consumíveis contra esse elemento, que certamente vai te dar uma mãozinha aí, ele é bem apelão. Galera, o quinto sapo, o do ato 5, né? Ele é um sapo lutador de fogo e tal, e eu quero mostrar pra vocês o caminho a partir do estreito cinzento 3. Por quê? Porque se eu mostrar a partir do próximo santuário, talvez muita gente não tenha pego o caminho pra chegar lá. Até porque é um caminho alternativo, né? E esse caminho é pra missão secreta, pra área secreta do jogo. Aliás, pra você encontrar esse sapo em questão, você vai ter que estar dentro da área secreta. Já fizemos um vídeo no canal sobre essa área secreta, tá? E você pode encontrar ali no nosso primeiro link do comentário fixado. Não tem erro, não. Este aqui é aquele lugar onde tem aquela roda, aquela bola, né? Que vai cortando tudo e tal. Quem já chegou aqui, tá ligado o caminho que eu tô falando. Ó, tem um inimigo aqui, ele vai vir pro cima. Ignora ele e segue o baile. Logo aqui acima, quando você vir pela primeira vez, vai estar tudo pegando fogo, né? E tal. A história vai fazer com que esse fogo cesse. E você vai entrar aqui, ó. Pra direita. É um caminho alternativo. Onde, aliás, você vai encontrar vários bosses e tal. E esse tipo de coisa. Segue. Esse é o santo. O santoário que eu falei que talvez algumas pessoas não tenham acesso a ele por não ter vindo pra cá. Se você já tiver acesso, olha aí. A encosta gélida. Você já pode partir diretamente daqui, beleza? Mas eu fiz todo esse caminho porque eu sei que muita gente não chegou aqui. Fez o caminho da história. Então, vamos lá. Seguindo aqui, você vai ter aquela boss fight contra aquela carroça, né? E isso se você fez a quest do touro. E aquele portão que você tá vendo ali, ele vai tá fechado. Vai ter uma barreira ali de energia. Fazendo certinho a missão do touro, da área secreta, ele vai se abrir, tá? Esse portão vai abrir. E aí sim, você vai ter acesso à área. O nosso amigo sapo... Ele vai estar aqui, galera, ó. Ele vai tá nessa área aqui. Você chegando aqui, você vai ter já o contato com ele. E aí o negócio é só descer lenha. O nosso sexto e último sapo, ele vai estar aqui no caminho verdejante, que é no sexto ato, beleza? Bom, aqui é o seguinte, galera. Quando você chegar aqui, né, pela primeira vez, você... Exatamente nesse lugar aqui, você vai enfrentar um boss casca grossa. Depois dele, você vai ganhar quem? A nuvem voadora, beleza? E aí você só precisa seguir o caminho que eu tô mostrando aqui, ó. A localização desse sapo é bem de boa. Partindo daquele ponto, você vai focar a sua direita. Ele vai estar num campo ali rochoso e tal. Inclusive, né, o seu elemental é a pedra, é a rocha. Então fica ligado. Ó, bem ali naquele caminho, a nossa frente. Ó, não tem como errar. Chegou aqui. O sapo vai estar ali em cima nas rochas. E aí o quebra-pau vai rolar. E agora, com todos os girinos em mãos, você pode fazer o upgrade do seu espírito, né, do sapo lutador, até o último nível. Que nesse caso aqui, como eu falei, é o único que chega no nível mítico. Ao derrotar o último sapo, você vai ter acesso aqui ao clamor dos sapos, que é o troféu referente a isso, tá, galera? Tá aí. Tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica. Eu sei que é uma dica que eu deveria ter dado até nos primeiros dias de lançamento, mas eu não tinha como fazer isso. Até porque eu não tinha acesso a todos os sapos, né? Todavia, espero que sirva pra alguém. Se ajudar uma pessoa, já tô feliz demais. Mas fico por aqui, um beijo no coração, sucesso, tamo junto, até a próxima, valeu! E aí